Senta aqui, lá vem gameplay galera, bora lá mais uma vez com o Broforce, continuando de onde paramos, derrubando o microfone quase de novo pra variar E vamos lá galera, vamos lá, vamos sentar o caceto nesses bandes de vagabundo aqui Ó, já chego chegando porque comigo aqui não tem conversa, ó, 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 rapariga véia, isso aqui, profe-sona-le-esmo Ó, que não tem conversa, ó, que gatinha, né, modelo AK-47 do momento O que é esse mais um ali? Ó, fica vendo isso daqui, o dia que vocês conseguirem fazer isso daqui, ó, vocês conversam comigo É isso que eu queria mesmo, viu? Perfeito o que eu queria fazer, vocês não sabem de nada Vou fingir que é verdade Uh, fuck Será que eu consigo fazer isso? Ha, 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 ha Ah, o caralho, já era, filhão Aqui é profissionalismo Ai, 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 corre Bom, já vi que tem espeto em todas as porcaria de porta que tem aqui Vamos chegar assim, ó Fuck Do nada explodiu tudo Ah, não PC não, PC Ó Olha isso, filho Isso aqui é roubalheira Qual que é o especial dele? Ah Eu não lembrava do especial dele mais não, rapaz Que maravilha Ah, e quantos alvos você atingia, quantos que você ganha Entendi Beleza O quanto que você gasta de munição Interessante Eu só acho que falta música, né? Porque, ah, não cai de uma vez não, idiota Ah, não, vamos segurando, né? Não vai fazer cagada Ua Yeah Yeah Falou, meu deusão Era uma vez Ha, 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 ha Filha da puta Por que que ele caiu, cara? Nossa Eu fui coçar a barba aqui E o bagulho me cai Vai se fuder, viu O malandro do caralho Ladrão, sem vergonha Olha, fudeu Fudeu nada Aqui é correr Enfim, dá nem graça Dá nem graça Dá nem graça Curtiram essa morte, né? Essa foi profissionalismo, rapaz Até porque o jogo buga músicas do nada Oh, shit Não é espaço que pula, ô imbecil Como que é, né? Não é? 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 Então Eu tô com medo de cair ali Aí, pronto Amigão Isso, morre, por favor Muito obrigado Aí, tem que tomar cuidado Ai, tem duas Ai, vai vindo um bagulho aí Aí, fudeu Maluco Toma cuidado dessas porcaria O que eu gastei a toa voltou Cachorro, já era Olha Munição Adoro esse poder Que coisa linda que é esse poder Já era Nossa, nossa Que regaço Explode tudo Isso, delícia Matou o cara no banheiro, que da hora Tem banheiro aqui, dá pra cagar aqui Não, pera aí Não dá Mas o efeito é muito louco Nossa, mano, mas chacinei Todo mundo com gosto Pela janela Quebrando tudo Tô profissional agora Agora, oxe maria Fiz um regaço aqui Oh, fuck Mano, tem um Jiban ali Tem um Power Ranger Força Turbo ali Chega aí Chega aí Chega aí É, maluco Acerta Acerta Ah, isso é muito profissional, rapaz Vambora Ah, deixa eu só ver se tem alguma vida ali Acho que não Não, diabinho Ah, que idiota Ah, não precisa mais descer Que da hora Ah, eu gostei Mais quatro resgates Para liberar o próximo personagem Demorou, galera É nóis Vamos liberar tudo aqui Oh Oh Fuck Ah, que bom Ele reflete Ah, que bom Que bom Que bom Ah, fudeu Ah, fudeu Ah, fudeu Ah, fudeu Ah, fudeu Fudeu, 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 fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Ah, estoura tudo Isso Uh 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 Não Não É, mas agora eu entendi o que tem que fazer Na hora, achei que eu era muito forte, né Era Todo-poderoso Falou Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, filha da puta Corre, filha da puta Corre, filha da puta Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vai, jogo, vai, jogo Vai, jogo Não, 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 não. Nossa, que regaça. Onde eu tô? Onde eu tô? Eu não sei onde eu tô. Não sei onde eu tô. Ai, achei. Ai, meu Deus. Ai, ele tá soltando o Black Knight. Filha da puta. Nossa, o Blade... Nossa, é esse mesmo que eu queria. Agora vai, galera. Eu fui soltar especial pra ver se ele morria, tá ligado? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Falou, 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 falou. Falou, falou, falou. Ó, ó, ó. Isso que é habilidade, ó. Ó, ó. Eu morri? Morri. Que legal. Filha da puta. Ai, agora fodeu. Esse cara aqui eu não passo mais nunca. Esse aqui quebra tudo na porrada. Ele fode. Bom. Fodeu. Nossa, mas fodeu muito do fudido. Fodeu muito do fudido, galera. Porra. Uhul. 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 Filha da mãe, eu não vou passar daqui nunca. Sai da frente. Você já tava pra pular, né? Essa apresentação. Tá me irritando já. Esse... Do Michael Bay. Que vergonha. É muito no bairro. Agora o Rambo vai, hein. O Rambo é do perigo. Bom, galera. Tá foda. Tá foda. Tá foda. Tá foda. Tá foda. Ah, rapaz. Como que mata esse trem, hein? Olha isso, velho. Olha isso. Para de pular, desgraçado. Não. Não. Eu tava indo também. Eu morri pro bichinho normal. Filha da chupadora de cana. É, esse aqui, filho. Fudeu. Esse aqui não dá pra atirar. Ih, fode. Ai, meu Deus. Bom, pelo menos eu posso usar o especial dele pra dar uma hora de louco. Bom, galera. Foi quase, hein. Foi quase. Eu descobri que aqui é mais fácil. Por aqui é mais fácil. Amorou? Uhul. Demorou, demorou. Por enquanto tudo bem, galera. Por enquanto tudo bem. Ai. Fique invencível. Fique invencível. Fique invencível que fodeu. 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 Uhul. Mais difícil Ai, meu Deus Ah, que bom Falou Falou Estou fora Estou fora Nossa 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 Não, quase, velho Nossa, mano Eu não sei nem como que eu morro É tanta emoção Não, com ele de novo, não Já morri Já morri Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai que a porra está sério Sai que a porra está sério Sai Sai, 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 sai Ai, meu Deus Sai, 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 sai Sai da facosa Sai da facosa Ai, meu Deus Não estou a enxergando nada Não estou a enxergando nada Ai, ele vai explodir Ai, filho da puta Ai, vai me foder Ai, vai me foder Ai, onde eu estou Onde eu estou Onde eu estou, gente Vocês estão enxergando? Achei 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 Uh, falou Nossa, eu sou muito profissional Da violência Morri Eu descobri como que mata ele, galera Na verdade eu tenho que matar ele Eu não tenho que fugir Eu tenho que matar Aí, ó Isso Morre junto Morre junto é bacana É bom Vocês entenderam agora, né Como que funciona o jogo Eu tenho que matar ele Isso Vem Isso Isso, garoto Isso 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 Ah, seu vagabundo Chupa essa manga Sem vergonha Matei Matei Ó, fico no sinal Ó, espadada na boca Passei Acho que eu me empolguei muito, galera Acho que eu travei o jogo Tanto apertar enter Ou não, também Tchan, tchan, tchan Nossa Aí fudeu Gostou, né Minha imitação perfeita Minha imitação, rapaz Ai, ai Que legal Oh, maravilha Oi Muito obrigado Falou, galera Falou, galera A porra ficou séria Nossa 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 Pula, pula, pula Pula Quando sei o que tá acontecendo Quando sei o que tá acontecendo Quando sei o que tá acontecendo Ai meu Deus Ai, salva Salva Ai, vai 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 Ai, tomei na boca Falou, galera Isso Quem que eu Quem que eu Quem que eu Ash Brolyans Nossa Cara, da hora É o carinha da Motosserra na mão, velho Esqueci de onde que é É do 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 coisa lá Esqueci Não adianta que eu não vou lembrar Nem fudendo nessa situação Depois vocês me falam de onde que é o cara Amorou? Amorou Filha da puta Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, 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 sai daí Seu filho da puta Eu não acredito que você morreu Mano, vai acabar com a fase Tanta bomba Bora Falou Ai, ai, o demônio Ai, 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 ai Mata Uh Sobe Rapaz, é muita adrenalina esse jogo 1 minuto e 35 segundos Ei, maluco Correria, né Aqui é violência Isso aqui Vou passar 50 fases hoje, hein Galera Demorou? Demorou É, filha Comigo não tem muita conversa, não Comigo não tem muita conversa, não Aqui é o Muito louco O Smith aqui na área Ah, eu roubo o copo também, certo Cachorrinho, deixa eu te explicar Morreu Vamos aí Desgraçado Quase matou Que que é aquilo ali, mano Puta que pariu Ai, fodeu Os cara me viu, mano Morre Desgraçado Mata teu pai Aquele safado Você tá vivo como? Nossa, tem uns 200 vivos ainda Ai, que idiota Uh, shit É, eu acho que isso daí serviu pra matar ele O que que vocês acham? Sério que eu morri esmagado? Tá de brincadeira, né O Vadil Nossa senhora Ai, meu Deus Esse é muito bom Você ouviu isso, cara? De onde veio isso? Cara, esse grito É um dos gritos mais famosos Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Pronto, galera Ih, Blade não tem conversa, filho Blade não tem conversa Bom, deu certo Tá bom Tá valendo Olha que da hora Ó, é assim que funciona com o Blade, ó Pra você também Nossa Nossa O que que tá acontecendo? Nossa, fica pulando Fica pulando Que eu não sei nem o que tá acontecendo Nossa, velho Eu dou conta de morrer Esmagado, cara Toda vez Pra se fuder Vambora Ô, isso vai ser lindo, hein O que que é isso, cara? A caixa me esmagou de novo Morreu, galera Não queria falar nada, não Mas Ah, vai explodir Falou, cachorro Morreu o negro lá em cima Deixa eu sair daqui Que vai chover Porque vai chover A gente morta Sai Ataco furtivo Meu Deus Só pode ser brincadeira, velho Que eu morri desse jeito Você tá de brincanagem Com a minha pessoa Ah, MacGyver não morre, rapaz Nossa, esses caras tão vivos ainda Puta que pariu Vai Falou, galera Morreu tudo Morreu, pronto Beleza Olha como resolver o problema Ei, rapaz MacGyver tem que ser tática Cara, como que é o nome desse cara, mano? Eu não lembro Mano Que especial roubado Que carinha Roubado Meu Deus do céu Ele é muito do roubado Ah, não tô afeito Caí ali, não Ei, sou ligeiro Ó Ó Que comédia Isso aí Me ajuda aí, robôzinho Ah, por que você tá fazendo isso? Oh Fuck Isso que dá, né? Se achar Fica aí Ai, robôzinho Ai, robôzinho Idiota Morreu Que pariu Bom, galera Vai ser esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, por favor Deixa um like Compartilhe Favorite Que me ajuda muito E eu agradeço E se inscreva no canal E se torne um ser você também Nossa, encasguei E se torne um ser você também Falou, galera Até mais E se torne um ser vocês